Dia Internacional do Idoso, aqui na Quara de Esportes, na Escola de Mundo Príncipe, na Vila do Inca. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri. Muitos casais aqui do grupo Terceira Idade de Chapuri.